Vamos com o Péricles? Então vem pra cá, Péricles, já tá aqui, vai sem vinheta mesmo, o Péricles é a própria chegada, né? É verdade, Aline. Vamos sextar, vamos? Vamos lá, bom dia. A gente já trouxe algumas informações aqui de polícia, mudar os ares a partir de agora. Mudar os ares, que é sexta-feira e precisa, né? Precisa, né? Vamos falar sobre festas e... Peraí, gente, para tudo. Sobre esse evento aqui, mostra. Agora vou abrir, vou mostrar aqui com o Rocha. Eu vou abrir, porque esse é o convite da Feijoada do Péricles e essa camisa eu tô conhecendo agora, tá? Segura, segura, café. Olha aqui. Olha só, Aline. Deixa eu mostrar, a camisa tá linda da Feijoada do Péricles, cheia de patrocinadores, cheia de parceiros. Muitos parceiros, viu? Pra realizar um evento como esse, que chega a sua décima edição, Aline, vai acontecer amanhã, a partir do meio-dia, lá na Mansão Blizz. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, viu? Que eu coloquei aí nas cartelas, quem são as atrações. Mas antes, Aline, vamos falar do Salão do Livro do Piauí. Tá fazendo maior sucesso também, viu? Maior sucesso. Estive lá na noite de ontem, estava lotado. E esse final de semana, que é o último, né? Da vigésima edição aí do Salão do Livro do Piauí, tem uma programação bem diversificada. O evento encerra no domingo, amanhã tem um seminário, hoje tem um seminário Língua Viva aí com o Índio Munduruku. Ele vai falar sobre literatura indígena no Piauí, a partir das 17h30. A gente tem também na programação ainda de hoje, aliás, amanhã, a palestra aí da importância da comunicação nas mídias sociais, com o paulista Gabriel Isaac. E amanhã, também, na programação do seminário Língua Viva, lá do Salip, lá no Cine Teatro da UFP, acontece aí essa discussão, né? Lira Neto, a biografia como escrita da história, a partir das 7h30 da noite. E no domingo, encerrando com chave de ouro, o seminário Língua Viva, a partir das 7h30 da noite, tem a Adriana Calcanhoto, Aline. Essa atração aí, eu não estou preparada emocionalmente. Nem eu, viu? A Adriana Calcanhoto, lá no Cine Teatro da UFP, no domingo, ela não vai cantar, viu? A princípio, porque eu acho que as pessoas vão pedir, né? Sempre dá uma palinha, né? Ela também é professora, atualmente mora em Portugal, né? Ela é poetisa, escreve e tudo mais, escritora. Então, ela vai falar sobre essa carreira dela, né? Paralela. Mas, com certeza, ela também vai dar uma palinha, né? Que as pessoas vão pedir. E, encerrando, o Salipe tem um grande show também de Vanessa da Mata, lá no palco, Marcos Peixoto, que aí dispensa comentários também, né, Aline? É, duas artistas de grande porte. Será que vão fazer a dobradinha? Todo mundo está pensando. Eu creio que vai ter alguma surpresa aí, sabia? Então. O fim de semana promete. Agora, promete mesmo é a feijoada do Pérex. Verdade. Olha só, a gente já falou aí, vamos falar das atrações, Aline. Tem 100% só para sambar, Samira Show e Valdo amanhã, a partir do meio-dia, lá na Mansão Bliss, na décima edição da feijoada do Pérex, camisas esgotadas, viu? Nossa, eu ia te perguntar se ainda dava tempo de comprar. Não tem mais, Aline. Esgotou, graças a Deus, né? Comprovando aí o sucesso do evento que chega à sua décima edição. Tem gente que está dizendo aqui que vai de penetra. Ah, o povo da TV, a gente dá um jeito aí, né? É isso, gente. A feijoada do Pérex é um evento muito esperado. É verdade. Porque reúne muita gente bacana, interessante. É um evento com um astral muito alto e também com muitas boas atrações, né? Verdade, Aline. Promete ver essa edição. Boa sorte para você. Eu lhe aguardo lá amanhã. Lindamente. Obrigada. Esse foi o quadro. Notícia. O que é isso? Tem uns alôs aí. Tem uns alôs aí. Você está chegando agora. Desculpa, meu alô. O Edvan pediu aí um alô. O pessoal pediu aqui é para o Cheira-Cheira, lá na Zona Leste, que eu não sei o que é, viu? Um alô, Cheira-Cheira. O vovô do Promorá também. Beijo, Pérex. Beijo, Aline. Até mais. Esse foi o quadro Notícia Cultural com o Pérex.